Estamos de volta com New Space, eu quero agradecer a sua audiência, muito obrigado, prazer, eu sou o Felipe Stellan e hoje nós estamos entrevistando nada mais, nada menos do que Sarah Bernardes, mais de 200 títulos aí, nossa irresponsabilidade, tem gente que achava que você era, já né, mais velha, mais madura, tá aí 26 aninhos, vendendo saúde, graças a Deus, né, trabalhando bastante, e pra você que está assistindo pela internet, curta aí a transmissão ao vivo, compartilhe, tá, convide seus amigos a assistir a gente, muito obrigado, pra você que está nos assistindo pelo YouTube, assine o canal, ative a notificação, tá, Felipe Stellan TV, e pra você que também está assistindo pela TV, muito obrigado pela sua audiência, tá bom, nosso programa na TV é todos os sábados, às 8 da noite, com reprise domingo, quinta-feira, é, quero agradecer a Fotorreal Art Studio, tá, a Top Festas, nosso querido amigo Germano, que também vai me dar uma entrevista aqui, e nada mais, nada menos da nossa produtora, que está fazendo também o programa acontecer a luz, câmera e edição. Vamos agora continuar com a entrevista aqui, eu quero mais uma vez agradecer a você por estar aqui presente. Eu que agradeço. Vamos falar agora, de um, eu queria voltar, falar da Disney, tem um assunto, uma coisa que aconteceu contigo lá, que você falou assim, olha, que coisa de doido, o que que foi, o que que aconteceu lá? É, a viagem foi nove dias, foram nove dias, muito intensa, foi muito legal, é, no início do ateliê, é, primeiro eu vou contar uma série, depois eu conto uma engraçada, no início do ateliê minha mãe estava muito preocupada, se ia vingar, se iam ter muitos alunos, e minha família é muito religiosa, né, a minha tia pediu um padre pra fazer uma oração, e a minha outra tia pediu um pastor, pra fazer uma oração também. Aí minha mãe perguntou pro pastor, é, se ia dar certo, o que que ele achava, pra fazer uma oração pra que tudo desse certo mesmo, e ele disse, pode ficar tranquila, que você ainda vai ver o nome da sua filha no exterior, e... Forte isso. Forte. Dois anos se passaram, e a gente foi pra Disney, chegamos na Disney, e tinha um quadro com a programação do dia, na entrada, e tava lá, ateliê de dança Sara Bernardes, 5h15 da tarde. Minha mãe olhou pra mim, caraca, e profetizou na minha vida, né. E foi bênção, né. Foi bênção. Quando vocês encontravam, quando você viu o seu nome, você... Já lembramos, no mesmo momento. Foi muito emocionante. Imagina, como que foi. E agora é engraçado. É engraçado, né. Teve um dia, um dos últimos dias que a gente tava lá, choveu muito. E a gente entrou no cinema da Frozen, pra assistir um pouquinho do filme. Aí, era... É uma outra versão do filme que eles fazem, né. Lá na Disney. E eu tirei meu tênis, porque ele tava molhado. Coloquei do lado do banquinho, porque eu tava sentada. E pensei comigo mesma. Quando acabar, eu vou pegar meu tênis, vou calçar, eu vou sair daqui. Fiquei muito empolgada com o let it go, let it go. Acabou, eu levantei e saí fora. Deixei meu tênis estar lá. Deve estar lá até hoje, né, Disney? Já fui, já fui. Fiquei, entrei de tênis, saí sem tênis. O Mickey usa tênis? Sabe se o Mickey usa tênis? Marcos, agora ele volta pra lá. Deve estar com o Mickey. Com certeza. O que que você gosta de fazer sem ser dançado? Só dançarina. Limão cheia, premiada. Mas o que que você gosta de fazer sem ser dançado? Eu gosto de desenhar. Eu gosto de cozinhar. Não sei se sou boa. Vou perguntar aqui um assunto desse negócio de cozinhar. Você tá cozinhando há quanto tempo? Tem três meses. E ela cozinha, você cozinha perfeitamente. Eu sou muito boa, muito boa na cozinha. Feijão eu não faço. Minha mãe faz e eu esquento. Mas eu esquento feijão como ninguém. Dá. Com certeza. Arroz é na panela de arroz, aquela panela elétrica. Fica uma delícia, entendeu? E eu faço assim, um ovo, uma carne, a salada. Mas eu cozinho muito bem. Três meses só também. Não dá um desconto. Um estrogonofe também, né? Um estrogonofe fácil também, muito gostoso. Você tem que ter casado, né? Casado. Eu tô vendo o seu marido ali falando quando eu ouviu falar de cozinhar bem. Enfim. Ele disse que concorda, se ele discordar, ele já sabe. Vocês aí de casa, vocês já sabem. Já sabem. Mas o que você gosta de fazer? Eu faço macramê. Eu tenho um lado artístico muito aflorado, né? Sabe o que é macramê? Não. Não. Aquelas pulseirinhas hippie. Ah, sim, sim. O pessoal fazia muito com fio de telefone, né? Isso, isso aí. Mas eu aprendi com fio encerado. Aquela pulseirinha mesmo, né? Do Bob Marley, aquelas coisas. Eu sei fazer. Não, não é legal. Você trouxe alguma? Nenhuma. Não, nenhuma. Não faço há muito tempo, mas eu sei. Não esqueci, não. Eu quero uma de presente. E mais o que você gosta de fazer? Ah, dançar. Eu gosto muito de dançar, né? Ah, dançar. Além da dança, só isso mesmo que você faz. Na hora vaga? Ah, gosto de ver filme, passear. Filme. Eu converso, falo muito. Você gosta de ver? É um suspense, é. Lutinha, não. Lutinha, não. Nada daqueles filmes. Eu não gosto de ver filme japonês, mentiroso. Não. Nossa, o cara quando ele anda no bambu e sai voando, aquilo chega a ser, ela fala assim, meu pai, tem um indiano, editor, depois você bota um pedacinho daquele indiano. Isso, é qual é o nome dele? Ela é de Hollywood. É, não é de Hollywood, é o nome? Bollywood. Vamos botar um pedacinho do Bollywood pra você ver como que é. É muita mentira pra uma pessoa só. Vamos botar um pedacinho do Bollywood pra você ver como que é o nome do Bollywood pra você ver como que é o nome do Bollywood pra você ver como que é o nome do Bollywood pra você ver como que é o nome do Bollywood pra você ver como que é o nome do Blywood pra você ver como que é o nome do Blywood pra você ver como que é o nome do Blywood pra você ver como que é o nome do Blywood pra você ver como que é o nome do Blywood pra você ver como que é o nome do Blywood pra você ver como que é o nome do Blywood pra você ver como que é o nome do Blywood pra você ver como que é o nome do Blywood pra você ver como que é o nome do Blywood pra você ver como que é o nome do Blywood pra você ver como que é o nome do Blywood pra você ver como que é o nome do Blywood pra você ver como que é Bom, estou de volta aqui com o Sara Bernardes, tá? A gente está fazendo New Space, a sua participação é muito importante, comente. Se você quer participar do nosso programa, avisa aí. Você que é músico, que tem trabalho, quer apresentar, vem para o nosso programa. O Space é aberto para vocês mesmo, para participar do nosso programa. Bom, você já trabalhou em vários lugares. Sim. E qual foi o lugar que você mais gostou de trabalhar? Você já tem um carinho, todo mundo tem um carinho. Tirando o ateliê, né? Não, é. Porque eu falo seu atual. Eu gostei muito de fazer televisão. É uma experiência, você sabe disso, né? Olha isso. Incrível, né? Fez televisão? Fiz. Fiz alguns programas. TV Xuxa, Show da Virada e Criança Esperança. Ah, sim. Não, eu pensei que você chegou a apresentar o programa. Não. Mas você falou, fiz televisão, apresentei um programa. Não, não. Ah, eu podia pensar em ser apresentadora. Apresentadora? Não. Mas o programa virou uma estrelinha, uma parazinha, um balai? Ah, interessante, né? Não, mas eu acho que primeiro eu vou investir na minha carreira de cantora. Ah, cantora. Isso. Aí depois eu penso nesse próximo passo. Planos para 2018? 2018. Muitas viagens com a dança, né? Com cursos e também cursos, né? Workshop de dança para estar sempre buscando mais novidades, aprendendo mais. É. E já tem o plano de 2018. Só para finalizar, você já veio algum concurso que você tem intenção de ir, que quer um apoio? Às vezes vocês precisam de um apoio? Você que é empresário que quer apoiar esse projeto? É, festival de dança de Joinville. É o maior festival de dança da América Latina. Está no Guinness, como o maior do mundo também, em horas de dança. Porque são 15 dias que a cidade de Joinville respira dança. Eles vivem dança por 15 dias. E pessoas do mundo todo, assim, eu tenho muita vontade. Já fui quatro vezes, quatro anos seguidos até. E eu tenho vontade de levar os meus alunos para conhecerem, para aprenderem um pouco mais sobre essa cultura, essas coisas. Então, você que é empresário e quer participar, ajudando, tá? A gente vai, você vai falar agora o endereço do ateliê. Também a forma de contato, para que você possa participar. E para você que quer dançar também, fica aí o endereço e o telefone para entrar em contato. Com certeza, né? Onde fica? As matrículas estão abertas. É Avenida Prefeito Bento Gonçalves Pereira, 322 Centro Paraíba do Sul. É na Casa Amarela. Agora eu vou fazer uma propaganda. É no mesmo local que funciona a hamburguesa gourmet. Pede isso para patrocinar lá, né? Vou mandar um abraço para todo mundo. Muito obrigado. Sara, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Volte sempre aí. Sempre que precisar de divulgar algum trabalho, alguma coisa, pode me falar. Pode deixar. Um chamado, problema não. Bom, você viu um pouquinho, conheceu um pouquinho de Sara Bernardes. O nosso programa continua, porque o nosso programa é essa festa maravilhosa de muitas atrações. Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau.